Mãe, minha flor Expressão do amor Rosa tão bela Presente de Deus Ser filho dela És o esplendor Obra do Criador Amor igual ao Teu Entre os homens Não há igual Obrigado por cuidar de mim Obrigado por me proteger Obrigado por me amar assim Sem medida Sei que não te esquecerás de mim Serei sempre seu eterno bebê Essa canção eu fiz só pra dizer Que te amo Mãe, minha flor Mãe, minha flor Expressão do amor Rosa tão bela Presente de Deus Ser filho dela És o esplendor Obra do Criador Amor igual ao Teu Entre os homens Entre os homens Não há igual Obrigado por cuidar de mim Obrigado por cuidar de mim Obrigado por me proteger Obrigado por me amar assim Obrigado por me amar assim Sem medida Sei que não te esquecerás de mim Serei sempre seu eterno bebê Essa canção eu fiz Só pra dizer Que te amo Mãe, através dessa canção Dos acordes Da melodia Dos arranjos Queremos expressar um pouco Do grande amor Que sentimos por ti Te amamos Cada dia mais E mais Obrigado mãe Beleza De-e E A E Desde Beleza Paria 가능 Obrigado.